O gás de cozinha também vai ficar mais caro, viu gente? Quem tem as informações pra gente agora é a Dayana Oliveira. Dayana, conta pra gente, a Petrobras autorizou o novo reajuste no gás de cozinha? Bom dia pra você! Pois é, Ana, a Petrobras fez um reajuste aí no último feriadão e aumentou em quase 5% a venda do gás liquefeito de petróleo, o GLP. Então, pelos próximos dias, o consumidor deve pagar mais caro pelo gás de cozinha. Aqui em Três Lagoas, a média de venda do gás de cozinha varia entre R$ 88 e R$ 90. Com este aumento, deve chegar aí a R$ 95 e alguns até mesmo a R$ 100, Ana. Vai doer um pouquinho mais para o bolso do consumidor. A estatal, em nota, fala que este reajuste visa garantir o não desabastecimento em todo o Brasil. E aqui no estado também não é diferente. O reajuste afeta todos os estados. Alguns estabelecimentos aqui de Três Lagoas, conforme nossa equipe de reportagem fez uma breve pesquisa, ainda mantém o mesmo valor. Porém, algumas, a partir de hoje, passam a cobrar mais caro pelo gás de cozinha. Vale ressaltar, Ana, que este já é o terceiro reajuste que a estatal Petrobras realiza em relação ao preço na venda do gás de cozinha. E o último foi feito no dia 2 de março. Ana. E o último foi feito na venda.